o salve salve rapaziada tropinha hoje eu vou ensinar a vocês a tá instalando aí hfw 486 e o seu rei 3.0.1 quem não for inscrito no canal eu já vou pedindo meu daqui que se inscreva deixa o nosso like junto a nós que eu vou colocar uma tá na 4.85 sistema 4.85 então vamos atualizar né vou deixar na descrição HFW 4.86 e o RAM 3.0.1 é só você tá baixando, extrair, colocar na rede do seu pendrive formatado em file 32 coloque ele na porta USB mais à direita e tá instalando o primeiro né que você vai em atualização do sistema atualizar por mídia de armazenamento a encontrada já 4.86.1 aperte instalar aceita inicia eu recomendo você está fazendo isso duas vezes que é pra tá aí funcionando 100 por cento eu vou botar o pés eu vou verificando os dados vai estar lá pronto tropinha está instalando quando terminar aqui eu volto pronto família o ps3 reiniciou já instalou a versão 4.86 eu vou instalar de novo que é para não dar nenhum problema como eu disse a vocês quando terminar eu volto pronto família instalei pela segunda vez o ps3 reiniciou agora você vem aqui ó para o seu navegador de internet aí eu recomendo vocês primeiro antes de fazer o procedimento estarem limpa na aí vocês apertam triângulos ferramentas exclui cookies triângulo ferramentas exclui histórico de pesquisa triângulo ferramentas exclui cache triângulo ferramentas exclui informações e informações de isso certo de tudo o pés organisation Hope e o facebook está clicando asывайтесь ap Всitara esperava, se inscreva novamente o pedaço nghĩa o chute josué e depois de digitar o endereço você vem aqui ó ps3 re instalar a internet e vai reiniciar ainda se inicializar tropinha quando aparecesse não é outro está o reino que seja o navegador vem aqui em uso remoto só faz entrar e sair a entrou e saiu quando sair aqui está o rei já está instalando o rei quando ele terminar já reinicia o ps3 esse rei é que eu deixei na inscrição 3.0.1 instalação concluída você volta não pressionado aqui ainda você desliga o seu console e liga novamente e agora apareceu o package manager e o rei vamos ativar o rei aqui pra ver né olá pessoal 3.0.1 então quem gostou deixa o like e se inscreve no canal compartilha se falta a foto a você e nós e tamo junto e aí e aí e aí e aí